Olá, estamos aqui em frente à sede da Verbo Jurídico, onde continua o dia do Pindura. A fila está crescendo e na fila encontramos a Amanda, que foi a primeira da fila da edição do Pindura do ano passado. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Quais os livros que tu retirou o ano passado? Como é que foi o teu proveito desses livros? Os livros foram muito bons. Eu consegui o ano passado um código penal, bem atualizado, de 2012, e um livro de direito tributário que serviu para concursos também. E tu é estudante, tu é profissional da área do direito? Eu já sou advogada, inclusive eu tive aprovação aqui pela Verbo Jurídico e estou pensando em fazer outros cursos também. E hoje, quais os livros que tu busca encontrar aqui no dia do Pindura? Eu vim buscar algum livro de direito penal, porque o meu interesse é nas carreiras policiais. Então, espero encontrar e ter bom proveito. Tá certo, então, Amanda. Boa sorte aí na tua busca. Estou aqui com a Fernanda e com a Ângela, que são mãe e filha, que estão aqui no dia do Pindura. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Você já conhecia o dia do Pindura? Sim, eu participei no ano passado, quando era aluna e é muito legal. Você foi aluna da Verbo Jurídico em que curso? No curso de intensivo da primeira fase do exame da ordem e da segunda fase também. Tu já obteve aprovação? Sim, passei de cara, ainda estava na faculdade no décimo semestre. Tá certo. E hoje, o que tu busca aqui no dia do Pindura? O que tu levou nas edições anteriores? Hoje eu busco uns livros para estar me preparando para concursos públicos, que é o que eu estou focada agora. E nas edições anteriores, quais os livros que tu levou? Na época eu estava estudando para o exame da ordem, então eu peguei o livrão da OB e os códigos para ajudar nos estudos. E com certeza te ajudaram para obter essa aprovação, né, Fernanda? Sim, com certeza, o curso também. E a mãe coruja hoje veio acompanhar a filha, veio também pegar alguns livros? Sim, vou pegar livros e quero parabenizar o curso porque fiquei muito feliz, eu, o pai dela, as irmãs, e por ela ter esse mérito, né, de ter aprovação com 22 anos, que não é fácil, a OB às vezes é um bicho, né, e ela fez, ela estuda, ela é muito focada, então ela está agora ligada aí, fazendo concursos e buscando mais, né. Com certeza, né. Então tá, gurias, muito obrigada, boa sorte para ti, Fernanda, na tua trajetória agora dos concursos públicos, e um bom dia do Pindura para vocês, boa retirada de livros. Tchau, tchau. Eu estou aqui com a dona Terezinha e a Raquel, que são mãe e filha, que compareceram ao dia do Pindura, tudo bom, Raquel? Tudo bem. Você já conhecia o dia do Pindura? Sim, eu já fui numa edição anterior, em 2011. E o que que tu achou do evento este ano? A gente está maior, temos palestras, né, workshops? Eu achei bem interessante, também teve uma maior movimentação, né, comparado aos outros anos. E em relação aos títulos oferecidos, o que que tu achou? Eu achei que houve uma boa variedade de livros, assim, saí bem satisfeita. E quais os títulos que tu está levando? Eu estou levando dois manuais de prática, o trabalhista e o penal, e os dois códigos, né, o vadimeco e o códex. E ainda comprei mais dois livros aqui, aproveitando os descontos. Tá certo, então. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Terezinha. Um bom retorno para vocês e bom proveito dos livros. Tchau, tchau. Estou aqui com a Mariana, que foi a última a chegar na fila do Pindura, né, A última participante aqui do Dia do Pindura. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Mariana, você já conhecia o Dia do Pindura? Na verdade, não. Não conhecia. Primeira vez que eu estou sabendo. E a gente veio aqui apreciar o dia, então, e poder ver as obras que estão disponíveis aí para a gente. Tu é da área do direito? Não. Na verdade, eu faço jornalismo, né, mas eu faço estágio na área do direito, trabalho no Tribunal Regional Federal. E como a minha família também, eu tenho meu pai, minha irmã, são formados no direito, meu esposo faz direito também. Então, eu tenho interesse nessa área e acabei vindo por causa disso, né. E que títulos vocês esperam encontrar aqui no Dia do Pindura? Na verdade, como é o primeiro dia, assim, a gente não conhecia, a gente veio mais para conhecer, né. A gente ainda não teve a oportunidade ainda de visualizar e saber que obra que a gente vai se interessar mais. Mas, se viu, o administrativo é legal também, dá para a gente fazer essa busca e achar, com certeza, alguma coisa que vai nos satisfazer. Tá certo. Então, muito obrigada, Mariana. E uma boa procura para vocês, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais uma edição do Dia do Pindura 2013. Mais de 3 mil pessoas passaram pela sede da Verbo Jurídico, entre palestras, workshops e atividades da livraria. Foram distribuídos mais de 6 mil livros gratuitamente. Mais de mil exemplares foram vendidos promocionalmente. Eu estou com a Ana Carolina, do Marketing da Verbo Jurídico, que vai conversar um pouco sobre como foi o evento. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bom, Luísa. Carolina, o que que tu atribui o sucesso dessa edição do Dia do Pindura em relação aos anos anteriores? Luísa, acredito que foram as palestras que nós fizemos esse ano. Também os nossos parceiros, como a Livraria do Advogado, que estava expondo aqui conosco. Os workshops de leitura dinâmica e ginástica cerebral. Além dos títulos bem atualizados que nós distribuímos. E as promoções que chegaram em até 80% na nossa livraria. Tá certo, Carol. E para o ano que vem, o Dia do Pindura segue na programação da Verbo Jurídico? Com certeza. Já é um evento bem tradicional aqui na Verbo Jurídico. Então, o ano que vem, nós prometemos ainda mais inovação. Tá certo, então. Obrigada, Carol. E sucesso para as próximas edições. Agradecemos a presença de todos que participaram dessa edição. Quem perdeu o Dia do Pindura 2013 pode conferir ainda algumas promoções da livraria e de cursos que continuam até quarta-feira, 21 de agosto. O Dia do Pindura é uma promoção da Verbo Jurídico em homenagem ao Dia do Advogado. Para saber mais, basta acessar verbojurídico.com.br barra Dia do Pindura. Dia do Pindura é na Verbo Jurídico.